Então fala galera, aqui quem fala é o Super Force e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de Brawl Stars Mostrando o meu próprio bug de Brawler, eu tenho 97% de chance que isso aqui não funciona ok Mas então bora começar aqui o bug, no bug você vai precisar escolher o seu Brawler O mesmo troféus, por exemplo o meu Brock, quer dizer, você pode escolher os dois aqui ó, o mesmo troféu Então eu vou de Bull mesmo, que eu sou melhor que o meu Bull, tem que ser aqui dentro Você vai ter que vir o combate solitário, solitário ok, aí na loja antes de continuar o bug Você vai clicar no, da sua oferta mais cara que você tem né, da sua oferta mais cara que você tem Bom, bom mesmo, mais caro são só essas duas aqui ó, de acessório Então ok, bora lá, depois que você fazer isso, você vai precisar tocar no biscuit que você quer Tipo, eu gosto muito desses aqui da pança, eu tenho gema e você sai tá, agora, você começa a partir do combate solitário Lembrando que você tem que ganhar né, tipo nos lugares onde ganha troféu E no quarto acima você vai ganhar troféu, não, no sexto acima, então vamos fazer ó, timinho Isso, timinho com frango Então vamos fazer ó, deixa eu ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Precisa usar o meu acessório aqui, ó. Desfrote, hein? O time vai ser fácil jogar com o time porque os... Não, 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 não. Ai, sétimo. Foi que tava sendo o último, deixei ele pegar a caixa. Não, foi zero. É por isso que você tem que entrar com os seus brawners com menos troféus, né? Que você não perde nenhum. Aí vai melhorar se você não ganhar as partidas. É mais fácil, galera. É por isso que eu não preciso escolher ele. Se você for um daquele jogador tipo NITED, ou se você for usar ainda o Cachimba... Se você estiver assistindo esse momento, você não precisa escolher o seu comendo troféu. Só tô falando porque, tipo, é mais fácil mesmo fazer o seu comendo troféu. Não vai perder. Ainda bem que ele não solta a cabecinha dele, que é muito chato. Então... Vou procurar algum browner aqui, né? Mais um que eu já tô... Já tá ali classificado como 4 browners. Então se eu morrer agora não tem problema. Né? Né? Não tem problema que o bug vai funcionar. Eu vou ver o que eu vou... Sempre sentindo de Martinho pra ver se tem alguém esperando. Eu tô aqui do ladinho aqui. Aqui do ladinho aqui. É só cair numa posição que te dá troféu que tá de boa. Então... É... Vamos lá. Depois de você fazer isso. Você coloca no combate duplo. Tá? Ou coloca no evento que você tava jogando antes. Aí... Eu escolhi seu browner agora. Seus... Dois browners com classe 15. Ou 16 acima. Tipo 15 acima. O meu são... Coronel Ruffys. Do passe, né? Que é o Ruff Samurai. O Rune. Que mais eu tenho. E... Daryl. Dá pra escolher esses dois aí. Você vai abrir suas caixas, tá? Eu não tenho nenhuma caixa pra abrir. Só que se você tiver, você vai abrir suas caixas. Ou é... Vamos tentar conseguir essa caixinha, galera. Agora que eu já fiz a parte principal basicamente do bug. Né? A gente vai... É... Ai, meu Deus. Só tem missão difícil. Que que eu posso fazer pra conseguir isso daqui? Ai... Então... É... No dia que eu tiver missão, a gente faz bug de novo. Então... Tchau.